Tá querendo habilitar a tela de 90 Hz aqui nesse carinha no Galaxy M12? Então você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar essa super dica no vídeo de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago uma dica aqui desse smartphone do Galaxy M12, ensinando você a como habilitar a tela de 90 Hz que vem equipada nesse carinha. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso canal. Então sem mais delongas, bora lá pra tela desse smartphone que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então beleza pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Galaxy M12, eu vou mostrar os detalhes pra vocês de como habilitar a tela de 90 Hz aqui nesse dispositivo. O primeiro passo que você tem que fazer é acessar aqui as suas configurações, role pra baixo e clique aqui em visor. Por padrão, aqui em suavidade do movimento, você vai clicar nessa opção e por padrão ele vai vir aqui nessa opção padrão pra você, que é a taxa de atualização aí de 60 Hz. Pra você habilitar a tela de 90 Hz, é só clicar aqui nessa opção adaptável, que ela vai ficar fixa em 90 Hz. Vai gastar um pouquinho mais de bateria, mas vai ficar com uma fluidez muito bacana aí na navegação do seu smartphone. E aí é só clicar aqui em aplicar e pronto, já está habilitada aqui a tela de 90 Hz no nosso Galaxy M12. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui!